Meu nome é Ana Asch, sou subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro. É muito importante a gente ter esses espaços de diálogo com os grupos de engajamento do G20, e aqui falando mais objetivamente do grupo de oceanos. Esse é um espaço onde os municípios podem participar, os governos locais podem participar, a sociedade civil organizada, a gente tem diversas representações de atores que estão envolvidos com o oceano de uma forma ou de outra. Esses espaços são espaços de escuta fundamentais para que a tomada de decisão seja feita com base nessa visão local, nessa visão de quem está no território e quem vive no dia a dia as dificuldades, os desafios de todo esse processo que hoje o planeta vive. Para mim, poder ter no Rio de Janeiro um espaço de diálogo como esse, que a gente sabe que vai trazer recomendações para um nível muito elevado da política mundial, nos traz a possibilidade de fazer com que a voz dos diferentes atores seja escutada e seja ouvida de uma forma organizada, no sentido de todo o trabalho que vem sendo feito pela Cátedra da Unesco, pelas universidades, que também estão trazendo os estudos e as suas perspectivas para esse processo. Então, na verdade, são muitas mentes e muitas mãos que estão acostumados a lidar no dia a dia com esses desafios e que se tornam também um ator importante de escuta para a tomada de decisão internacional. Então, a gente tem aqui uma janela única, é um momento único para que exista uma voz que seja ouvida também a partir do território. Então, é esse território que é um território da água que a gente precisa conhecer melhor, a gente precisa estudar melhor, a gente precisa ter a informação que hoje existe disponível, conectada, de forma transparente, para que todos possam fazer um bom uso e que a gente possa ter políticas públicas, sejam a nível nacional, a nível das organizações internacionais e a nível local, que estejam algum nível de correlação com uma governança que fale uma mesma língua e que tenha acesso ao mesmo núcleo de informação. Então, esse é um momento importante para a gente trazer essas perspectivas dos governos locais, dos governos subnacionais e essa é uma oportunidade incrível que um grupo de engajamento como esse pode trazer para a gente.